Lisboa vai criar um fundo de aquisição de obras de arte. São 200 mil euros para os próximos 3 anos, destinados a adquirir obras de arte para valorização e enriquecimento das coleções de arte contemporânea do município. O anúncio da criação do fundo de aquisições de obras de arte foi feito pelo presidente da CML durante a inauguração da Arco Lisboa. Quero pois anunciar aqui que nós tomamos a decisão na Câmara de Lisboa de constituir um fundo de aquisições que iremos mobilizar desde já, que nos próximos 3 anos irá mobilizar uma quantia de cerca de 200 mil euros que será avaliado por uma comissão externa para proceder a aquisições no mercado de arte contemporânea, começando aqui, precisamente na Arco, como forma de transmitir um sinal claro de dinamismo e de aposta no que são os criadores de arte contemporânea que estarão no nosso país, como forma de valorizar o acervo do município, que é um acervo muito vasto em muitas áreas, não tão significativo na arte contemporânea, mas também colocando esse acervo desde o início à disposição de todas as instituições da cidade e de todas as instituições que com a cidade se relacionam para que possamos criar e engrandecer este movimento. Pela primeira vez em 35 anos, a Arco ultrapassou as fronteiras de Espanha, tendo escolhido a capital portuguesa porque Lisboa é a cidade onde todos querem estar, diz o diretor da feira. Uma parceria que Fernando Medina espera que seja para durar, já que Lisboa também quer que a Arco cá esteja. Na Cordoaria Nacional vão estar até ao próximo domingo mais de 40 galerias de 8 países diferentes, 18 delas portuguesas.